No final da tarde de sexta-feira, a Polícia Civil e técnicos do Instituto Médico Legal encontraram na caixa de esgoto do motel, onde Joelson Ramos de Souza foi morto, sete dedos. O material foi encaminhado para o Centro de Perícias Renato Chaves, que deve confirmar através de testes de DNA se pertence à vítima. Nossa equipe de reportagem teve acesso a mais fotos do corpo do técnico em informática. Nesta é possível ver as dez facadas que Joelson recebeu nas costas. A polícia continua as buscas pelos suspeitos do crime, que seria a namorada de Joelson, Savannah Natália Cruz, e o comparsa dela, que pode ser este rapaz que aparece com ela, nesta foto divulgada em primeira mão pela RBA TV. A polícia continua as buscas pela RBA TV.